Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia pra todos, que bom saber que você está aí do outro lado nos vendo. Onze da manhã, estamos começando mais uma semana, mais uma segunda-feira. Pra não dizer que eu não falei das flores, deixa eu dar um toquezinho aqui no futebol, porque o Califa hoje já disse que o São Paulo é o grande campeão paulista desse ano, porque já ganhou de goleada ontem, o Santos acabou perdendo, enfim, os resultados do campeonato. Mas de qualquer forma a gente não teve tanta surpresa, né? Os quatro grandes estão aí no páreo e tem quatro pequenos, considerados pequenos, que de repente pode fazer a surpresa. Mas não vou falar em futebol não, que eu vou te contar, esse campeonato paulista também está fraquinho demais. Bom, no programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante, a doação do leite humano, o leite para os nossos bebês. Você sabia que o estoque do banco de leite de Aracatuba está baixo? É, e precisamos muito ajudar a mudar esta realidade. O banco de leite de Aracatuba abastece os dois hospitais da cidade que atendem bebês de outras várias cidades da nossa região. São mais de 40 municípios, viu gente, que precisam do banco de leite de Aracatuba. E você vai conhecer a Ana, é, você vai conhecer a Ana. Aliás, você já está vendo a Ana aí, né? Uma mãe doadora de leite materno que fala com muito carinho sobre ser uma doadora. E você vai conhecer também a Jéssica, uma mamãe de gêmeos que foi beneficiada pelo banco de leite de Aracatuba. E você acha que acabou? Não, ainda hoje aqui no estúdio, comigo, nós vamos conversar com uma especialista sobre os mitos e verdades que sondam a armamentação. A gente vai tirar essas dúvidas, se você tiver alguma pergunta em casa. Ah, Hernandes, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Pode, pode perguntar sim. Passa pelo nosso WhatsApp aqui, a gente pergunta para a Andréia, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui no programa, ok? Deixa eu agradecer São José do Rio Preto, um abraço a todos meus amigos de São José do Rio Preto. Estivemos lá no último sábado, no nosso circuito, falando muito de coisas boas, falando também com todas as pessoas ali do bairro Solo Sagrado, no ginásio Pinheirinho. A Paula Matos, cadê uma foto com a Paulinha aí? A Paula Matos, ela é fantástica, canta muito bem essa música linda que você está ouvindo de fundo. É da Paulinha Matos, que é a música do Fernandinho, né? Linda, linda demais a Paula, fez um show muito bacana, a gente gostou demais. E eu agradeço a Paulinha, agradeço a todos aqueles que participaram desse evento do SBT Interior. Nosso querido diretor, o Barreto, que faz isso com tanta boa vontade para que a população possa estar junto com a gente, né? Então, um abraço para todos. Bom, deixa eu contar uma novidade. O Bem na Hora está à procura de famílias que têm um prato tradicional. A senhora, eu sei, eu sei, a senhora faz uma macarronada que é diferente. E é claro que nós queremos saber como é que a senhora faz essa macarronada, né? Essa comidinha tão especial. O Bem na Hora vai invadir a sua casa porque quer saber a história que existe por trás de pratos tradicionais das famílias da nossa região. Então, mande para a gente, pelo nosso WhatsApp, 18997307493. Manda uma fotinha, conta aí uma breve história. As receitas selecionadas serão escolhidas para aparecer aqui no Bem na Hora. Então, venha fazer mais esta novidade. Afinal, família e comida faz um bem danado para todo mundo, né? Panela Boa. Esse é o novo quadro do Bem na Hora. Roda a vinheta aí. A produção vai rodar a vinheta da Panela Boa. Vinheta do Panela Boa. Ah, com detalhe. Não vai me deixar cair a panela, hein? Não. Aí, pronto. 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 Já caiu. A panela, a senhora não pode deixar isso acontecer. De repente... Agora vai dar um trabalho para limpar o chão aí que eu vou te contar, hein? Vai dar um trabalho danado. Ah, que bom. Que bom saber que você está com a gente mais uma vez. Bom, vamos começar aqui. Falamos... Vamos falando que essa matéria é muito importante. A senhora que está aí vendo a gente, preste bem atenção. Se você está amamentando, então, agora é a hora de você prestar atenção aqui no programa. O leite materno é, sem sombra de dúvida, muito importante para os recém-nascidos. E para alimentar os pequeninos que estão na UTI neonatal, algumas mamães que têm de sobra para amamentar os filhos, acabam dando uma ajudinha extra, doando leite humano para as crianças que necessitam. Gente, fala a verdade. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Um gesto de amor muito importante. E nós vamos conferir agora nessa reportagem. Acompanhe comigo. Esta menininha linda aqui é a Laysa. Ela tem quatro meses de vida e é bem forte e saudável. Isto porque a mãe dela, a Ana Maria, tem leite suficiente para alimentar a filha. E ainda sobra o bastante para doar para outras crianças que necessitam. Ana Maria, por que você decidiu ser uma doadora de leite materno? Porque no dia que eu estava lá, as meninas foram lá, avisaram. Aí eu falei que a minha filha, a minha filha mais velha, até os três anos. Ela falou assim que era uma forte candidata para ser doadora de leite. Na hora, assim, eu não pensei. Mas aí depois eu vim para casa e o leite começou a vir muito, muito, muito. Aí eu tirei, liguei para elas na segunda-feira e elas vieram. Eu acho que é um ato de amor. Depois elas me explicaram, conversaram comigo sobre a importância de fazer a doação para o Natal. Eu achei muito importante. Amamentar a filha é um dos maiores prazeres de Ana Maria. E por que não estender esse gesto de amor para mais bebês? A Isa, ela está bem alimentada, fortinha. Você tem, isso quer dizer, você tem o suficiente para dar para ela e ainda poder doar para outras crianças? Sim, sim, bastante. É, tem que ter uma alimentação boa, ter bebê de quatro a seis litros de água, que é o suficiente. Não tem remédio, não tem nada. E o amor, né? Que tudo isso envolve mais o amor. Se você faz com amor, dá por amor, você sempre tem mais. Você sempre se retribui mais. Se você garante mais para ti e para as outras pessoas também. A Isa ama isso. O que você acha da amamentação? É um elo de amor entre mãe e filhos. É um momento de carinho, de atenção, que a gente se interage mais. Eu gosto muito mesmo de amamentar ela. Quem faz a coleta das doações hoje é a nutricionista Kenny. A profissional gosta muito de fazer essas visitas e fica feliz quando o resultado rende mais que o esperado. Na casa de Ana Maria, sempre tem muitos recipientes cheinhos de leite. Eu acho que é um ato muito grandioso. Eu admiro muito as doadoras, porque é um ato de amor. Na verdade, elas estão amamentando o filho delas e, mesmo assim, elas destinam um tempo para tirarem o leite para outras crianças que precisam. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar nessa área, porque o leite materno é o melhor alimento que nós temos para o bebê nessa idade. Ah, muito lindo, né? Que mamãe linda, não é mesmo? Ana, parabéns por dar esse exemplo. Tomara que a sua história vire inspiração para a mamãe. As mamães que estão aí em casa agora vendo a gente amamentando o seu filhinho. Chega de leite, né? Tem muitas mamães que não conseguem amamentar os seus bebês por diversos motivos. E, graças a Deus, tem pessoas e projetos como o Banco de Leite Humano, que ajuda os bebês que precisam desta alimentação tão essencial para o começo da vida. Gente, olha, vários estudos já associaram a amamentação a um menor risco de os pequenos desenvolverem doenças, como o câncer, por exemplo. O leite materno também estaria relacionado a um menor risco da criança desenvolver, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Enfim, gente, é o melhor alimento da vida. Por isso, este programa especial sobre o aleitamento materno está bem precioso, viu? Esse bem precioso que nós temos, que já ganhamos no início das nossas vidas. Olha, o leite materno, isso é um dom de Deus, né? Um dom que Deus dá às mulheres para ter essas coisas que a gente pode dizer assim, que deixam os bebês cada dia mais fodinhos, mais bonitinhos, quando mais eles precisam. Não é verdade? Bom, nós vamos continuar falando de aleitamento e amamentação já já. Mas agora, mas agora, eu tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo esse ano, opa! Para de ficar sofrendo. Esse recado é para você, meu amigo, minha amiga, que fica ligadinho no bem na hora. Quem usa ponte, dentadura, está com os dentes amolecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então, veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então, é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então, tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para você dar uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. Que bom, Dr. Carlos. Olha, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano, ok? Essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem. Eu quero no WhatsApp. 18 9 8202 2000. Vou repetir. 18 9 8202 2000. Tá? Então, não perca tempo. Gente, deixa eu falar aqui rapidamente. Olha, nós já ouvimos uma mãe que tem muito amor e leite para dar. Mas, nós ouvimos também uma mamãe que não está conseguindo amamentar os seus dois filhos recém-nascidos. De forma natural. E aí, recorreu ao banco de leite para dar aquela forcinha na alimentação dos gêmeos que precisam crescer para sair logo da UTI. Uma matéria muito bonita. Vem comigo? Vamos acompanhar aqui, ó. Na tela. O destino final do leite materno doado é aqui na Santa Casa de Araçatuba. Mais precisamente, na UTI neonatal. É aqui que os pequenos têm a alimentação que precisam para receberem alta o mais rápido possível. Os bebês internados são prematuros e, por isso, precisam do leite materno que ajuda no desenvolvimento deles. Quem passou a entender bem desse assunto é a Jéssica, que precisa de dose dupla de doação. Isso porque ela teve um casal de gêmeos, a Antonella e o Otiniel, que nasceram de sete meses. Ah, é muito importante, porque a gente acha que nunca vai precisar, né? E quando a gente se depara numa situação dessa, a gente vê como que é importante a gente estar doando. Eu não imaginei que meus filhos um dia iriam precisar da doação de alguém, né? E hoje eu vejo como que é importante a gente estar doando, nem que seja um pouco, já ajuda, já serve para uma criança. O momento de visitas no hospital é aguardado com grande expectativa pela mamãe coruja. Maior que isso, é a vontade de levar logo os filhos para casa. Vejo a hora, eu fico naquela expectativa, todos os dias quero saber se eles já aumentaram de peso, para ver se já dá para levar. Ao vermos estas fofuras tão indefesas, fica fácil entender que quanto mais mamães doarem leite materno, mais bebês estarão nutridos e prontos para conhecerem o lar deles. É, gente, é importante doar, mas é tão gostoso receber, não é verdade? Você viu o caso desses gêmeos, né? Que estão recebendo essa amamentação através desse banco de leite. Então é muito legal, isso é fantástico. São coisas assim que a gente tem que mostrar mesmo aqui no nosso programa. E é tão bom para você que está em casa, às vezes amamentando, e você está com alguma dificuldade também, quer fazer alguma pergunta, daqui a pouco eu vou trazer um especialista aqui no programa, no segundo bloco, tá bom? E aí você vai estar com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e pode fazer a sua pergunta. Bom, então vamos fazer diferente. Vai, não saia daí, porque nós vamos conhecer como funciona o processo de recolhimento do leite. E aí a gente vai trazer a Andréia aqui para tirar dúvidas para você que está em casa, tá? Sobre a retirada do leite. Bacana isso, né? Daqui a pouquinho. Começar a semana assim com tanta informação é bom demais. Então eu volto já já, depois do intervalo. Gente, 11 horas e 19 minutos agora. 11 e 19. E aí, o Bem na Hora, que é esse programa atrevido, ele quis saber como funciona esse processo. É só tirar o leite e entregar em um potinho? E depois? Como é que funciona isso? Aí a nossa repórter, Viviane Santos, vai nos mostrar um pouco mais sobre o Banco de Leite. Acompanhe. Tudo que é doado vem parar aqui no Banco de Leite Humano. Lembrando que a doação é espontânea, tem que ser espontânea, não é mesmo? Aqui está a coordenadora aqui do Banco de Leite. Me fala um pouquinho dessa espontaneidade que as mamães têm que ter para realmente fazer essa doação. Então, como sempre a gente fala, que doar é um ato de amor. Então tem que ser espontâneo, não pode ser imposto. Então, todas as vezes que a gente tem uma puérpera, né? Que acabou de ter o seu bebê, uma mamãe que acabou de ter o seu bebê. E que ela está observando que ela tem leite suficiente para amamentar o seu filho. E mesmo assim, ainda tem uma sobra, ela pode entrar em contato com a gente, né? Com o Banco de Leite, com o nosso serviço. Através do telefone 363-611-70. E aí ela já vai receber algumas orientações prévias pelo telefone. De como armazenar, de como guardar. E a partir desse momento também, a equipe vai agendar uma entrevista na casa dela. Geralmente a gente já está agendando essa entrevista para o dia seguinte. Ou às vezes até no mesmo dia, dependendo da disponibilidade. E aí uma equipe vai até a casa dela, faz todas as orientações de como coletar, de como armazenar. Oferece o material para armazenar esse leite, que são os potes de vidro. E aí a partir daí ela se torna uma doadora. Eu acho que a parte fundamental é essa. Realmente, vale ressaltar e vale lembrar aqui, que todo o leite nosso, ele vai para as UTIs neonatais de nossa cidade. Quem que está nas UTIs neonatais? Bebês prematuros. Então, gente, é de grande valia essa doação. Uma mãe que faz essa doação, ela pode ter certeza que ela está salvando vidas de muitos bebês prematuros. Porque o leite humano para o bebê prematuro é como se fosse um remédio. Ele não é só alimento, ele é remédio, ele é tratamento. Então, por isso que realmente, como eu havia comentado, a gente vive fazendo esse chamado para essas mães que têm leite em excesso, para realmente fazer esse ato de amor que salva vidas. Agora está na hora de entendermos como é feito todo o processo para deixar o leite seguro para as crianças que o recebem. Como todo o processo aqui é muito sério, exige higienização, então a gente está toda equipada agora, né? Isso é muito importante, estar com a roupa adequada, com máscara, com toca, não é mesmo? Explica isso para a gente. Isso mesmo. Como o leite é um produto alimentício, ele requer toda a norma de padronização de higiene. Como eu falei anteriormente, a gente tem que ofertar um leite com total controle de qualidade e um leite seguro. Porque ele vai para aqueles bebês extremamente prematuros, às vezes com doenças, né? Então a gente tem que ofertar um leite com total controle de qualidade. Por isso que a gente está paramentado com avental, gorro, máscara e luva. A diminuição no número de doações é a principal preocupação. A gente teve uma queda significativa no número de doações. No mês de novembro a gente teve um pico importantíssimo de doação. A gente chegou a captar 90 litros, mas a gente quase supriu toda a necessidade das UTIs neonatais de Aracatuba. Mas aí, decorrente das férias, do carnaval, dos meses de férias aí prolongada, a gente teve uma queda. A gente captou esse mês que passou por volta de 40 litros. Isso não é suficiente para atender a demanda das UTIs neonatais de Aracatuba. Só para a gente entender, agora começa e inicia o processo de pasteurização. Quanto tempo que dura esse processo? Esse processo dura aproximadamente 15 minutos, que nada mais é do que o descongelar do leite. Então esse leite veio lá da casa da doadora e agora a gente descongela ele, passa para outros potes estéreis e depois ele vai entrar no processo de pasteurização. Que aí realmente ele fica exposto a uma temperatura de 62,5 graus por 30 minutos. Depois ele passa pelo processo de resfriamento novamente. E quanto tempo até chegar até realmente quem precisa desse leite? Olha, aproximadamente uma hora, uma hora e dez o processo de pasteurização. Depois a gente, lembrando que a gente colhe os exames de cada frasco desse leite, a gente colhe os exames. Esses exames, eles demoram aproximadamente de sete a dez dias para ficar pronto. Então esse leite que você está vendo hoje aqui, eu consigo liberar ele daqui a dez dias. Oi gente, a doação de leite é um ato de amor muito lindo, né? Muito lindo, veja bem, você doar o seu leite para que outras crianças possam crescer com muita saúde. Muito legal isso. E é bacana mostrar o processo para você aí de casa, para a gente ter uma dimensão melhor da seriedade do trabalho. Nós somos um programa propagador de coisas boas e o Banco de Leite é uma delas. Foi falado na matéria, mas vale a pena a gente repetir. Para se tornar uma doadora, é necessário entrar em contato com o Banco de Leite Humano de Arasatuba entre sete da manhã e dezessete horas por meio do telefone. Olha só, anote aí. 3636-1170. Vai lá mamãe, vai que eu te espero um pouquinho. Vai lá. Pegou a caneta, legal? 3636-1170. Agende uma visita em sua residência. A coleta deverá ser feita pela própria doadora. E uma vez por semana, um responsável da equipe passará em sua residência para buscar o leite. Legal? Muito bom isso. Muito bom mesmo. Bom, antes de chamar a minha entrevistada hoje para falar sobre o aleitamento materno, eu tenho um recadinho para você aí de casa muito legal. Veja só. Não deixe sua saúde para depois. Agende hoje mesmo uma consulta com o doutor. É. Agora você conta com uma inovadora opção para cuidar de sua saúde. A Clínica Doutor da Saúde. O espaço reúne diversas especialidades médicas. Vou falar aqui algumas para você. Olha, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia, gastro, reumatologia, convênio com laboratório para a realização de exames e muito mais. Agende sua consulta hoje mesmo através do telefone 18-3637-5050. Eu vou repetir, vou repetir. Olha, 18-3637-5050. Corre, anote esse telefone que eu sei que você vai precisar dele. E é importante para a senhora, é importante para o senhor. Doutor da Saúde, a clínica para todos. Rua 15 de novembro, 546, esquina com a Bandeirantes, em Araçatuba. Ô gente, e para falar desse processo de retirada do leite e até mesmo para você que está amamentando, nós estamos trazendo aqui a Andrea Stankiewicz. Ela é especialista nesse assunto, tá bom? E, Andrea, por que com leite materno? Essa primeira pergunta que eu faço é tão importante assim. Tudo bem? Bom dia, Hernandes. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar hoje aqui podendo falar desse assunto que é tão importante. Eu que agradeço pela sua presença. Que bom. E o leite materno realmente é tudo isso que a reportagem mostrou. É vida, né? A criança que mama no peito, ela está recebendo todos os nutrientes, todas as proteínas, os sais minerais, as vitaminas, tudo que ela precisa para ter um crescimento ótimo nos primeiros anos de vida. E as células de defesa que protegem também ela contra as doenças. Qual que é o período exato assim da amamentação, Andrea? Esse período certo? Isso. A Organização Mundial de Saúde preconiza que os bebês sejam amamentados de forma exclusiva, ou seja, sem nenhum outro líquido, nem chás, nem água, durante os primeiros seis meses de vida. E depois continuar até os dois anos ou mais. Não tem limite para terminar a amamentação. A primeira mamãe, né? A Ana, amamentou por três anos o bebê. Então, é uma decisão dessa dupla mesmo. Da mãe e do bebê, o tempo da amamentação. Olha, que bacana. É da natureza, então. É da natureza. É da natureza. E cada vez mais se descobre os benefícios desse leite, que é o alimento número um do mundo. E que se transforma de acordo com a necessidade de cada bebê. Então, o bebezinho prematuro, ele recebe um leite mais gorduroso que vai ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento. E cada bebê vai tendo a sua necessidade, né? Um bebê doentinho vai receber os anticorpos contra as doenças. É um alimento incrível. Que bom. Agora, a mamãe que tem pouco leite, de repente ela tem pouco leite, existe algum método assim para aumentar esse volume ou não? Na verdade, quanto mais o bebê mamar no peito, mais leite produz. Então, o segredo é colocar o bebê para mamar com frequência, né? A gente fala em livre demanda, ou seja, a hora que ele quiser, de dia ou de noite. E claro, sempre é bom a mamãe poder descansar, se hidratar, se alimentar direitinho, né? Tudo isso vai ajudar a estimular, então, essa produção. Tá. Às vezes a mamãe, ela quer doar leite, mas ela fica preocupada, que ela fala, ah, se eu vou doar, será que não vai faltar para o meu bebê? Não, não está. Não tem problema? Não. O corpo vai entendendo que existe uma demanda maior, né? Que a mãe precisa de mais leite e vai produzir mais também. Então, quanto mais ela tirar para doar ou para o bebê mamar, mais ela vai ter leite. Eu vi que você trouxe aqui uma mamãe, e o que é? Aqui eu trouxe o meu peito para poder mostrar para o pessoal. O leite, ele fica armazenado aqui dentro, nos saquinhos, né? E quando o bebê suga, ele não pode sugar só na pontinha, ele tem que abocanhar mesmo esse saquinho de leite para poder estimular essa produção. Sim. Então, a pega correta também, que é um dos segredos da amamentação. Às vezes, algumas mães podem ter dificuldade no início, ou alguns bebês. E aí, a gente entra, então, para dar um suporte, né? Um apoio para essas mães conseguirem amamentar. Que bom. Muito obrigado, viu, Andréia? Joia, eu que agradeço. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, dando essas suas explicações aqui para as mamães que estão no vento. Obrigado mesmo, viu? Tudo de bom para você. Bom, gente, nós estamos terminando o programa por hoje. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. O meu amigo Marcelo Casagrande já está pronto, sem gravata para começar a semana, mas está aí com muitas informações para todos vocês, tá bom? Depois, a Mira Filizola vem com o SBT e você. Agradeço muito o seu carinho, a sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.